Ok, falemos da próxima sessão, que é a raça nos Estados Unidos. Quero falar da forma como os americanos, negros e pardos, vivem com a raça nesse país. Uma parte dessa experiência é o que nós chamamos de a conversa. Ela acontece independentemente de classe ou renda. São pais que sentem que precisam preparar os filhos para a possibilidade de eles serem um alvo, inclusive da polícia, sem nenhum motivo que não seja a pele deles. Sr. Vice-Presidente, em dois minutos quero que fale diretamente com essas famílias. O senhor compreende por que esses pais têm medo da morte dos filhos? Sim, sim. A minha filha é uma assistente social. Ela escreveu muito sobre esse assunto, tem uma pós-graduação nessa área. E um dos motivos pelos quais eu trabalho nessa área, e ela trabalha nessa área, foi aprender sobre o que acontece ali. Eu nunca tive que dizer para minha filha, se a polícia te parar, coloque ambas as mãos no volante e não tente abrir o porta-lubros, você pode levar um tiro. Os pais negros, independentemente da renda, precisam ensinar o filho, não use um capuz quando está na rua passeando. E se você for parado pela polícia, sim, senhor, não, senhor, mãos no volante, porque você é vítima, seja qual for o seu salário. Você pode ser rico, pode ser pobre. O fato é, há racismo estrutural neste país. E nós sempre dizemos que a gente irá encarar isso. A gente diz, todo mundo é igual aqui, mas a gente nunca cumpriu isso, nunca viveu isso. A gente está aumentando a nossa atuação para a inclusão. Esse é o primeiro presidente a pôr um fim nesse movimento para a inclusão. Precisamos fornecer educação, oportunidade econômica, saúde, instrução, acesso a escolas, oportunidade de levantar dinheiro para abrir o próprio negócio, coisas que podemos fazer. E eu tenho um plano muito claro para seguir esse trajeto para que as pessoas tenham uma chance de chegar lá e se libertar da violência. Presidente Trump, mesma pergunta ao senhor. Gostaria que falasse diretamente com essas famílias. O senhor compreende por que esses pais têm medo pelos filhos? Sim, eu entendo. Ele esteve no governo durante 47 anos. Só em 94, que ele falou com a comunidade dos afro-americanos, e ele falou, superpredadores. E não esqueceram, 94, Joe, a lei de combate ao crime. Ninguém tratou melhor a comunidade negra do que Donald Trump. Com exceção do Abraham Lincoln. Talvez, quem sabe, ninguém fez o que eu fiz. A reforma da justiça criminal, o Obama e o Joe, fizeram nada. Acho que nem tentaram, porque não tinha a menor condição de fazê-lo. Eu tive que lutar muito. Inclusive, gente muito progressista, gente que vinha chorar, lá no meu gabinete, dizendo, ah, precisamos derrotar esse cara. Reforma do sistema carcerário. Zonas de oportunidade. Com Tim Scott, um grande senador da Carolina do Sul, ele criou essa ideia. Zonas de oportunidade. Ninguém fala desse programa tão bem sucedido. O maior investimento que causou um benefício enorme para as comunidades negras, hispânicas, e as universidades historicamente negras, depois de dois anos. Eu adoro essas pessoas. Vieram conversar comigo no gabinete. O que eu falei? Por que vocês continuam voltando? Porque a gente não tem financiamento. Não precisa voltar todo ano, porque o presidente Obama nunca deu esse financiamento de longo prazo. Eu fiz dez anos de financiamento. E eu dei mais dinheiro do que eles estavam pedindo. Porque eu acho que vocês precisam de mais. Eu falei. A única coisa ruim, eu talvez não os veja de novo. Eu fiquei muito amigo deles, e eles gostaram de mim. Eu gostei deles. E eu fiz isso para as universidades negras. Ok. Falaremos sobre os dois históricos, mas responda, vice-presidente. A minha resposta é que eu jamais disse aquilo que ele me acusa de ter dito. em 2000, depois que a lei criminal já estava valendo, foi ele que disse. O problema dessa lei é que tem pouca gente na cadeia. Pode chegar lá no meu website. Está lá a frase dele. Tem pouca gente presa. ele fala das gangues chegando e ocupando a cidade. Ele continua a favor da pena de morte para delinquentes ou para jovens que são acusados de crimes que nunca são provados. Ele é a favor da pena capital. Ele mudou a sentença de 20 pessoas. Nós mudamos a sentença de mais de mil. Essa lei a que ele se refere foi uma lei lançada pelo Obama. Estamos numa situação em que o sistema federal de prisão foi reduzido em 38 mil pessoas no nosso governo. Não deve haver mínimos nessa lei. É por isso que eu estou oferecendo 20 bilhões de dólares aos estados para que alterem a legislação estadual sobre penitenciárias. Não é possível mandar alguém para a prisão por um problema de drogas. Essas pessoas têm que ser mandadas para clínicas e não para a prisão.